Copa do Mundo Feminino Cima da Holanda e conquistou a Copa do Mundo Gols de Rapinoe e LaVelle Rapinoe, Rapinoe É aquela, daquele cabelinho Que é aquela cor que ninguém sabe Acabou a Copa e ninguém sabe qual é a cor daquele cabelo dela Bem, Rapinoe e LaVelle Marcaram os gols Que deram a vitória aos Estados Unidos Sobre a Holanda E foram campeãs com justiça Né, quem acompanhou Quem viu os jogos Viu que realmente foi vencida Se não fosse os Estados Unidos ia ser uma grande injustiça E com isso os Estados Unidos Meteu dois saboguinhos de milho Nessa farofada da Holanda E com isso Da Holanda E com isso Sagrou-se tetracampeã Bem, esse resultado talvez Muita gente já esperasse Mas o roteiro não foi assim tão previsível Tão assim, tão fácil Como a gente estava pensando No início do jogo a Holanda Mudou a disposição tática De três jogadores E se fechou na defesa E com isso Criou dificuldade no setor de criação norte-americano No meio de campo e ataque estavam lá Sem conseguir penetrar na área da Holanda Quando os Estados Unidos arranjavam um espaço Lá estava a goleirona A goleirona Van Vendendhal Para evitar os gols Que goleirona, né Foi eleita até a melhor A luva de ouro da Copa Foi a goleira Bem, no segundo tempo Novo jeito Né De tanto martelar, martelar, martelar Chegou lá, né O pênalti de Van der Grathe e Morgan Foi convertido Nada mais, nada menos Por E com isso Quebrou o equilíbrio da partida Pronto Aquela situação que estava ali Equilibrado Né As duas situações Holanda e Estados Unidos Com o gol agora A Holanda tem que se lançar O ataque também Deixar um pouco a defesa Se lançar o ataque Estava perdendo Então não adianta nada Pelo menos tentar o empate Para ir para uma prorrogação Mas LaVelle marcou O segundo gol Sete minutos depois Aí foi um verdadeiro Ataque contra a defesa Se com 1x0 já estavam Se atacando E Estados Unidos se defendendo Com 2x0 mais ainda Mais pressão das holandesas E com isso O que acontece O que acontece Com um time Que se expõe muito Ao ataque É Fica com a defesa Também Propensa a receber Muito contra-ataques Então com isso Ela se expõe na defesa Só não houve mais gols Porque A goleirona Van Van der Grathe Estava lá Demaixo da meta da Holanda Só atinando as bolas As americanas Martelaram Martelaram Até o final da partida Até o final Quando enfim Levantaram o tão sonhado Título O quarto título O quarto na sua história O quarto troféu Para a sua prateleira Dourada De troféu de Copa do Mundo De futebol feminino E as holandesas Ficaram com o segundo lugar Um lugar roso também Troféuzinho em segundo lugar Ou seja O vice campeonato Que foi a sua melhor participação Em Copas do Mundo Foi esse segundo lugar Obitido hoje Bem, quem tem mais título? Bem, Estados Unidos Tem quatro Ele conquistou em 91, 99, 2015 e 2019 Em segundo lugar Tem dois títulos A Alemanha Conquistou em 2003 e 2007 E com o título Tem Noruega em 95 E Japão em 2011 Então tá aí, né? Rapinou, lógico A Mega Mega rapinou Aquela cabelinho descolorado Sei lá que cor é aquela Acabou a Copa Ninguém mais sabe que cor é aquela Foi a autora do gol Que abriu caminho Para essa vitória Para o tecra campeonato Dos Estados Unidos, né? Ela chegou hoje A expressiva marca De 50 bolas Na rede Pela seleção Olha só Que artilherona aí, né? E, lógico O troféu De melhor em campo Não poderia estar em melhores mãos Do que Megan Rapinou Como eu falei Megan Rapinou Foi eleita A bola de ouro E Alex Morgan Foi a bola de prata Elas fizeram dobradinha Como as duas melhores jogadoras Da Copa do Mundo 2019 Ellen White Da Inglaterra Levou E ficou com a bola de bronze E a luva de ouro Como eu já comentei no início Ficou nada mais Nada menos Com o que Sari Van Vementel Que foi uma verdadeira parede No gol da Holanda, né? Se não fosse ela Os Estados Unidos Iam fazer um vareio de gols aí, né? Foi um prêmio justíssimo Justíssimo Mereceu mesmo Não só pela atuação Na final da Copa Mas por todo o conjunto Da obra em toda a Copa Nossa, que essa frase Tem um efeito, né? Olha, vou repetir Deixa eu ver se eu me lembro O que eu falei Não só pela atuação Final da Copa Mas pelo todo o conjunto Da obra Nossa, que coisa assim Megaloticamente falando Não sei por que eu falei isso Mas falei Pronto Parabéns, né? Os Estados Unidos É tecla, é tecla, né? Você gritar e dizer que é tecla, né? É das brasileiras Já passamos por isso, né? Nós já somos peita Quase um pré-exa Só que essa exa também Quase não está chegando, né? A gente bate na porta Volta Bate e volta Bate e volta Olha o exa que está demorado Bem, mas está aí, né? Os Estados Unidos Tetra merecidamente Mereceu A Holanda também merecidamente Chegou ao segundo lugar Com honra Vice-campeã Acabou-se a festa da Copa do Mundo Acabou Acabou a alegria É, porque o futebol masculino Agora que vai ser a nossa alegria É, porque o futebol feminino Acabou Com os Estados Unidos Brilhantemente Ganhando Conquistando E merecendo Esse tetra campeonato Esse campeonato mundial Ok? A notícia aparece aqui Eu mando de volta pra vocês aí Valeu, galera!